Música Dezembro é o mês da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele e as farmácias PagMenos que sempre pensam na sua saúde estão oferecendo o programa Vida Saudável Clínica e Pharma Cuidados com a Pele. Tem dúvidas sobre qual protetor solar deve usar? Como eles funcionam? Como se proteger de outras doenças de pele? Então vem para os consultórios farmacêuticos Clínica e Pharma das farmácias PagMenos e saia com todas essas respostas. Faça também um teste rápido e descubra a melhor proteção para você. Conte com os farmacêuticos do Clínica e Pharma para te ajudar a escolher a melhor proteção solar e entenda ainda os fototipos de pele e quais são os cuidados indicados para cada um deles. Cuide melhor da saúde da sua pele nos consultórios farmacêuticos Clínica e Pharma. Aproveite mais esse super benefício PagMenos para cuidar especialmente de você. PagMenos. Viva plenamente.